Música Estão abertas até 27 de agosto as inscrições para o Prêmio Funarte Artes na Rua 2014 para pessoas físicas e jurídicas de todo o país. Serão contemplados 70 projetos em áreas como circo, teatro e dança. De acordo com a Fundação Nacional de Artes, a Funarte, o objetivo é incentivar que essas atividades realizadas nas ruas busquem um novo significado para o espaço público. Ao todo, a premiação vai contar com 3 milhões de reais para contemplar os projetos escolhidos, com prêmios que variam de 32.700 reais a 60 mil reais por projeto. Entre os critérios de pontuação estão criatividade e inovação do projeto, além da qualificação dos profissionais envolvidos. Somente serão aceitas as inscrições enviadas pelos correios. Para saber o endereço completo para envio da correspondência, acesse o site da Funarte. De Brasília, Daniela Almeida. Tchau, tchau.